A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Éل, para agradar as pessoas, desagrada-me muito outras pessoas, agrada também muitas outras porque as vezes ser-se demasiado direto e genuído genuí não é necessidade de, huma é só assim, ontoou, sou eu doismo técnico Muitas vezes, quando nós dizemos as verdades, às vezes, as pessoas não... Não, é assim, claro. É, exatamente. Não sei. Não sei. Enfim, são aqueles mistérios da vida, não é? Eu... Posso dizer uma coisa? Diz-me. Há muitas vezes. Ah, obrigado. Por acaso já me disseram isso também. Ok. Gosto particularmente do astral. Obrigado. Eu tenho que fazer promoção, então tenho que ser eu. Eu acho que quem a fez, tem talento mesmo. É assim que eu... Depois dou lá o recado. Acho bem, acho bem. Não sei se estás a perceber. Eu te rosto, também tirei tão um ano. Estou. Estou. Depois de outubro. Nós combinámos isso lá atrás. É mais ou menos. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tu és uma pessoa extraordinariamente multifacetada. Bem. Pronto. Queres que eu te rosto extraordinariamente? Qualquer coisa assim do género. Estudistas, estudistas, bizarre, estas coisas todas. Eu quero dizer o que é? Não, não é verdade? Quem é o Marco Camarão? É esta pessoa. No fundo, eu sou todos esses. Porque nós somos, no fundo, o que fazemos e o que fizemos e o que vamos fazer durante a vida. E acabamos por ser uma espécie de amálgama disso tudo. E depois, com verdade, eu não me consigo dissociar em nenhuma das áreas. Quando estou a fazer arquitetura ponho uma pitada do design de moda, do design dos interiores, da música até. E o mesmo que se faz em todo o resto também. Como é que surgiu esta coisa toda da vida artística da tua vida? Como é que estas? Como é que estas? Bem gostos de vermos. Bem gostos de vermos. Bem gostos de vermos. Bem gostos de vermos. O primeiro, não sei o que é o primeiro, mas nunca ao segundo. Ou raramente ao segundo. E acho que devíamos, de uma vez por todas, deixar-se destas coisas. Porque nós temos imensos valores em todas as áreas. E somos um bocadinho quase a síntese do que é o Portugal. Que é, nós pensamos demasiado pequenino. E pensamos, o nivelamos sempre por baixo. E nós somos tão bons e tão grandes. E, aliás, consegue-se ver agora neste grupo que se viu aqui? Eu não conheço o grupo, nunca tinha visto na vida. Nem sei se ensaiam um mês, se ensaiam dois meses. A ideia que passa é que este grupo está a trabalhar nisto há muito tempo. E nós, a apoteose cultural na Nazaré, não é bem mal. O que vou dizer. Mas a nossa apoteose cultural é sempre o carnaval. E acaba por ser uma coisa que, às vezes, gasta-se dinheiro excessivo. Eu sei, porque hoje eu estou na nariz e sei o que é. Gasta-se dinheiro excessivo. Com coisas que depois, no final, nós vemos assim. É, foi isto. E, se calhar, esse dinheiro que nós tínhamos e que nós gastámos nessa altura, se calhar conseguíamos gastar durante o ano todo. E, se calhar, agora que estamos em tempo de crise, que há muita gente que não faz, que não tem muito o que fazer. E que, às vezes, se calhar, até acabam por fazer coisas que não devem, que não deviam. Quando nós não temos tempo na nossa vida em prego, se calhar acabamos por usar a falar dos outros, ou bem, ou mal, ou não sei o que. Se calhar, mal ou mal. Para você conseguir as energias de um paciente guerra. Sim. E, se calhar, poderíamos passar o ano todo a juntar-nos. Se calhar, uma vez por semana, este grupo, eu não conheço mesmo este grupo, mas, se calhar, juntar uma vez por semana e pá, vamos ensaiar isto e depois a roupa, é pá, logo se vê. Logo se vê. E, se calhar, não está a trabalhar a criar cultura. E, se vê, e nota-se que os movimentos delas... É uma coisa que não foi... Penso que não deve ter sido treinada no mês do Carnaval. E acho que isto é um espetáculo que se pode ver em qualquer altura do ano. E, se calhar a participar, se cumprir alguma sustentividade mas eu acho que é isto. Nós poderíamos passar o ano todo a criar porque somos bastante criativos. E, em Nazaré, eu falava, às vezes, isso com o Dr. Lobřín Kulsos e ele dizia assim... E pá, isto mata-se... A gente que gosta de chegar a um sítio qualquer em Lisboa e falar, amola da praia pá! E aí, é a sincrona que me dá vontade de... Porque, há genes não é? Há genes não é? Eu não sou da praia, eu sou do Sifio, mas eu digo sempre que quando estou lá na fábrica, eu sou da praia, eu sou da praia, eu sou da praia, mas é um bocado isso, e quando digo aquilo, sou da praia, é como sentir, eu tenho que conhecer daqui, pá, pronto, e acho, e acho que nós somos muito bons, e muito bem, eu própria já sou, já estou aqui a interiorizar estas coisas de todos, é o que é, 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 é o que é. Não, eu já vi água da fontinha, estou tremendo a noite, agora não vou ter que cremar, não é? Mas olha que agora a água já não vem no mesmo sítio, acho que vai lá da barragem, é só lá, tem? É, para que eu sei lá, tem? Eu antes de chegar aqui, até, até tomava bem, sentia uma diferença, mas agora de tomar vinhos, vou tomar vinhos, é a mesma coisa, há a água já, 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 já. E com isto tudo, com uma conversa, é, é, é mais cara também. A conversa é com uma estrangeira, isto quer dizer, é que eu basto como não, olha, estamos a mandar para lá, não sei se você fez, como é que é possível? Deixa-me falar só mais um bocadinho, é, pá, é que, lá está, é aquele, quando a gente diz as verdades, vamos nos calhar. É, pá, não sei porquê, este é o nosso, é aqui o nosso indicativo, de que vou recordar uma tua participação no Chuva de Estrelas, pá, é engraçado. Pois, também fui o primeiro Nazareno a ir lá aos Chuva de Estrelas, às vezes quando o mal diz, só, mas tu cantava, tu cantas, mas estou a ouvir dizer que tu ias cantar um espetáculo, é pá, já fui, já fui cantora também. É, pronto, é verdade, e então vou-te passar o microfone para recordares esse, esse tempo, é engraçado, não é? É, mas eu já, já regresso ainda um bocadinho aí contigo, cantas e depois já vais encantar a seguir. É, eu também, ok, ok. Na mesma rua, na mesma cor, passava alegre, sorria amor, amor dos olhos, cabelo ao vento, gestos de trata, De flor sem tempo, é dela o mundo, é a certeza que tu és. Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz, olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz, olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz, olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz. Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz, olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, ouve o que ele diz. Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz. Canta o sol que tens na alma, és a flor de ser feliz, olha o mar da tarde calma, ouve o que ele diz. Obrigado.